Somente em uma democracia doente, como se apresenta esta que temos hoje no Brasil, reage da forma passiva como tem sido registrado às ações violentas contra a caravana do ex-presidente Lula da Silva. Gostar ou não do que defende o PT, do que diz Lula ou dos resultados dos quase quatro governos em sequência liderados pelos petistas é uma outra discussão, boa de ser feita em outra perspectiva. Neste caso, a obrigação de todos os campos ideológicos, até como gesto de inteligência, deveria ser o de condenar energicamente e pedir uma investigação rigorosa para identificar os autores dos tiros contra os ônibus da caravana petista e suas responsabilizações perante a justiça. Os tiros disparados contra a caravana do PT foram precedidos de inúmeras outras agressões intimidatórias. Jogaram pedra, jogaram ovos, fizeram o diabo para intimidar o ex-presidente, até o ápice da selvageria que culminou com os disparos contra a caravana. Pensar diferente faz parte do jogo, fortalece o ambiente democrático, até desde que regras básicas de convivência entre contrários sejam respeitadas. Nenhuma delas certamente legitima qualquer ação cujo objetivo seja calar o outro, impedir que ele expresse sua opinião, inviabilizar seu ir e vir, porque é assim que a política funciona de fato, valorizando o contrário e botando as ideias para disputar espaço. Usar a violência, chegando-se ao extremo de atirar contra um veículo, apenas porque dentro dele estão pessoas que veem o mundo de outra forma que eu, nunca poderá ser tolerado por uma sociedade que se diga civilizada. Quarta-feira, 28 de março de 2018, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar.